Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjtrdi. No vídeo de hoje, trazendo de volta o quadro Comprinhas GJ, que é um dos quadros que vocês mais gostam aqui do canal. Trouxe as minhas últimas super comprinhas de unhas, que eu sei que vocês amaram, né? Se eu não me engano, a última Comprinha GJ também foi de unha, vocês adoraram. Então já estou aqui de novo. Tô aqui com uma sacola gigante, gente, cheia de coisa que eu comprei. E eu já tô ansioso pra mostrar pra vocês tudo de novo que eu comprei. Então, se você já quiser conferir tudo que tem na minha sacola e nas minhas comprinhas de unhas, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos lá. Dessa vez eu comprei tudo numa loja só. E aqui dentro tem, tipo assim, muitos esmaltes. Eu comprei tanto esmaltes que eu tava já precisando mesmo, que são alguns dos meus favoritos que estavam acabando aqui na minha coleção. Como eu também comprei alguns de coleções que são lançamento, tá? Vamos lá, gente. Eu vou começar pelo esmalte mais manjado nesse canal, que vocês já ouviram eu falar várias e várias vezes aqui. Que, na verdade, é a base fortalecedora da Impala, gente. Que é a minha base fortalecedora favorita. Eu já falei pra vocês aqui no canal. É uma das bases que, inclusive, ajudou o processo de crescimento das minhas linhas naturais. E sempre que eu vejo essas bases aqui no mercado, eu compro, porque eu gosto de ter estoque. Porque praticamente todas as minhas esmaltações eu tô usando, né? Inclusive, muitos de vocês veem essas minhas recomendações e acabam comprando uma outra muito parecida, que é a laranjinha. Essa aqui é a base fortalecedora. A outra laranjinha é a base vitaminada, que, inclusive, é muito boa também. Mas, pra mim, nada se compara à base fortalecedora da Impala, que é a minha base fortalecedora favorita, gente. Amo, amo, amo. Inclusive, falando da dita cuja, a base vitaminada eu também comprei lá, gente. Porque, assim como eu falei pra vocês, é uma base boa. Só não acho tão boa quanto a amarela, mas é bem boa também. E olha só a diferença, gente. Essa aqui é a fortalecedora, que é amarela. Essa é a vitaminada, que é laranja. Uma do lado da outra é bem óbvio a diferença, né? Mas, às vezes, você vendo uma ou outra só, dá pra confundir, sim. E só pra gente finalizar nessa linha de cuidados aqui da Impala, e agora pular pra outra marca e outros esmaltes também, eu também comprei o Incolor, que é da linha Tratamento. Eu gosto muito desse esmalte aqui, porque ele é uma fórmula muito fininha. E caso você tenha alguma coisa contra, né? Bases de tratamento que adicionam cor, é uma opção, né? Eu não tô nem aí, eu gosto muito dessa amarelinha. Eu acho ela tudo pra mim, não me importa qual é a cor. E olhando aqui na nota fiscal, acredito eu que eu peguei R$3,49 em cada uma dessas basezinhas aqui, tá? Vamos passar pra próxima marca. Os próximos esmaltes que eu comprei foram da Verona. E, novamente, eu já vou começar com o que vocês sabem que eu comprei, porque sempre que eu vejo esse esmalte, eu compro. Que, na verdade, é um dos meus esmaltes favoritos, que é o Clara, da Verona. Esse esmalte aqui, ele é um azul bem escuro, bem fechado, que eu amo, gente. O azul escuro é a minha cor favorita. Ele é uma fórmula creme normal, sem brilho, sabe, gente? Nada demais. Mas, como eu uso bastante esse acor, eu tenho vários vidrinhos desses, tá? Então, já comprei pra o estoque também. Enfim, gente, amo, amo, amo esse esmalte. Também comprei alguns esmaltes nude. Gente, na verdade, nesse vídeo aqui que eu tô gravando, eu tô gravando porque eu comprei muita coisa, mas a minha intenção não era comprar esse tanto de esmalte. Eu só ia atrás de alguns esmaltes nude, uns branquinhos que estavam faltando aqui na minha coleção, sabe? Que de tanto você usar vai acabando, essas cores mais básicas. Pois é, eu ia comprar só esmalte nude, uns branquinhos e uns pretos, né? Mas aí acabou que eu comprei um monte de esmalte. Mas, enfim, a minha intenção era os nudezinhos. E aqui eu comprei as cores Emma, que é um nudezinho rosado bem neutro. Essa aqui que é a Isla, que é um nude rosado também, mas ele é mais quente e um pouquinho mais escuro. E, por fim, a Cor Vício, que ele é um nude mais clarinho, mais puxado pro frio, tá? Vou colocar os três lado a lado pra vocês verem a diferença. Então tá aqui, olha. Emma, Isla e Vício. Ansioso pra testar. Comprei essa cor aqui, chamada Mar, que, na verdade, eu nunca testei. Ela parece, se eu não me engano, um pouco com a cor Justine, que eu já tenho na minha coleção. Deixa eu pegar pra fazer uma comparação. Olha só, essa aqui é a cor Justine, que eu já tinha na minha coleção, e essa aqui é a Mar. É literalmente a mesma cor, só que a Mar, obviamente, é mais clara. E eu também achei parecido, gente, com o Raquel. Só que o Raquel é metálico e o Mar é cremoso, né? Então já comprei porque eu não tinha essa cor e achei muito bonita também. Ainda na Verona, eu comprei umas cores mais diferentonas, que normalmente eu não uso, sabe? Mas eu quis comprar porque eu fiquei curioso. Como, por exemplo, esse esmalte aqui. É muito difícil eu me interessar por um esmalte cinza, gente. Eu não tenho nenhum esmalte cinza na minha coleção, pra vocês terem ideia. Na verdade, eu tenho cinza, sim, mas é metálico. Então eu não sei se conta muito, mas assim, cremoso, esse aqui é o primeiro. Essa aqui é a cor Eden. Eu não uso esmalte cinza, mas eu fiquei muito curioso por essa cor, que é um cinzinho clarinho e tal. Já quero testar também. Comprei a cor Ava, que é um marronzinho. Eu tenho esmaltes mais ou menos dessa cor aqui. Não uso com muita frequência, mas às vezes é bom pra fazer um detalhe em alguma nail art, alguma coisa assim. Então, bom, tem na coleção. E esse Have aqui, que eles tacharam como nude, mas pra mim tá mais como um roxinho frio, sabe? Gostei dessa cor aqui. Essa cor aqui eu já sei que eu vou gostar, é só porque é uma cor que eu tenho dificuldade de encontrar em outras marcas. Geralmente, os roxos que eu encontro em outras marcas são mais saturados, o que eu também gosto. Mas comprei esse aqui pra ter a variedade, né, gente? Passando pros glitters da Verona, eu vou dizer que eu já dei uma roubadinha, eu já abri essa sacola e eu usei esse esmalte aqui. Esse aqui é o glitter Eloá. Olha só, ele é naquele esqueminha confete, sabe? Que tem várias cores aqui dentro. Aqui eu consigo enxergar partículas de confete brancas, azuis e pretas. E eu consigo enxergar partículas de glitter azul escuro. Eu já dei uma roubadinha e apliquei em cima dessas unhas aqui, tá? Porque eu achei que tava combinando. Eu tava com a esmaltação toda rosa, né? Mas eu fiz a maquiagem rosa e azul, aí eu falei, ah, por que não fazer uma unha azul? Então, já até aprovei esse glitter, né, gente? E por fim, o último esmalte da Verona que eu comprei foi o glitter Bourbon, que é esse glitter prateado aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar aí na câmera, gente. Ele não é naquele estilo de glitter meio confete, redondinho. Ele é como se fosse uns pequenos filetes, sabe, gente? O brilho eu achei muito bonito. Fora que ele não é aquele prata tradicional mais clarinho. Ele é tipo um chumbo mais escuro. E eu arrisco dizer que ele reflete, assim, uns 80% pro prato e uns 20% pro dourado. Eu achei bem bonito mesmo. Em cada um desses esmaltes da Verona, eu paguei R$2,25, gente. Vamos passar agora pra Risqué. A Risqué é uma marca que eu gosto muito. Dificilmente eu me decepciono com algum esmalte deles. É muito raro isso acontecer, gente. Então, já comprei aqui uma cor que eu tava à procura, né? Assim como eu falei pra vocês, o nude, que eu fui na loja só pra comprar esmalte nude. Voltei com três anos de esmalte, isso surto. E também comprei alguns glitters, que são super famosos e eu ainda não tinha testado. Mas vamos começar pelo esmalte nude. Eu comprei a cor Chic Pop da coleção K-Pop Love. Eu tenho alguns outros esmaltes dessa coleção K-Pop Love aqui na minha coleção. E eu gostei bastante dos outros. Eu espero que eu goste bastante desse nude também. Porque esse tom de nude aqui é o meu tom de nude favorito pra unha, pra fazer aquelas unhas Baby Boomer. Fica muito bonito também. Até pra usar sozinho também, fica super lindo. E além disso, gente, eu comprei esses glitters aqui só porque eu estive de fora esse tempo todo. Começando pelo As Mil Purpurinas da Risqué, que eu arrisco dizer que deve ser o glitter mais famoso da Risqué. E acreditem ou não, até hoje eu não tinha testado. E esse glitter é super antigo no mercado já. Então eu vi e já comprei. Ele tem as partículas extremamente fininhas. Eu acho que é por isso que ele é tão popular, né? É até difícil encontrar esmaltes que tenham as partículas tão pequenininhas assim. E eu também comprei o Granulado Rosé, que é basicamente o As Mil Purpurinas. Só que em vez de ser num espectro prata, é no espectro rosado. Olha só a diferença entre os dois aqui pra vocês verem, gente. No Chic Pop da Risqué, eu paguei R$5,49. E nos dois glitters da Risqué, eu paguei R$3,49 em cada um. Lembra da marca que eu comecei o vídeo, a Impala, falando dos fortalecedores e tal? Vamos voltar pra ela, porque eu também comprei bastante esmalte da Impala. Só que eu quis intercalar as outras marcas logo, porque a gente fala só dos esmaltes de cores no final, né? Eu deixei as bases lá no início. Vou começar com esses três esmaltes aqui, que eu fiquei extremamente animado em encontrar. Vou dizer novamente que já dei uma outra roubada e já usei esse aqui também, o Araras Online. Eu amei esse esmalte e, sinceramente, baseado na minha experiência com esses esmaltes da linha Reconnect, preciso dizer que nenhum me deixou na mão, sabe? Eu já testei o laranja e o amarelo e amei os dois. Tenho na minha coleção. Mas agora eu comprei o Araras Online, que é esse azul aqui. Inclusive, ele é praticamente da mesma cor do meu esmalte favorito da Verona. Gente, olha só, é muito igual. Praticamente um dupe e não me decepcionei também com a cobertura nem nada. Óbvio que um esmalte da cor do meu favorito eu ia testar na hora, né, gente? Mas também comprei esse aqui, curtir o próximo, que ele é um pink, assim, bem arrocheado, tá? Ele não é tão hot pink, mas ele não chega a ser um roxo. E comprei o Rede de Amor, que é um vermelho bem bonito, levemente mutado, tá, gente? Ele aparece bem saturado na câmera, mas na vida real ele é um vermelho, assim, bem elegante, levemente mutado, mas ele ainda é bem saturado, tá? É bem bonita a cor. Comprei dois esmaltes brancos e um preto da Impala, da linha básica mesmo deles, porque eu amo os esmaltes brancos e pretos da Impala. São uns dos meus esmaltes brancos e pretos simultaneamente favoritos do mercado. Também gosto bastante do branco da Risqué, do branco da Ludurana, mas já comprei dois branquinhos aqui da Impala. E um preto também, porque eu sempre gosto de ter, porque a gente sempre usa, né, gente? Neuart pra fazer um detalhe aqui, outro detalhe ali. Ou até mesmo pintar as unhas completamente de branco, que eu amo fazer, né? Falando de coleções, comprei dois da linha Lollipop, da Impala. Comprei o Geleia de Frutas, que é esse rosinha, e esse Merengue Suíço, que é esse Azul Tiffany, esse Verde Água, esse Turquesa. Não sei explicar essa cor, gente. Eu sei que eu achei muito, muito, muito linda. Já quis trazer os dois pra casa. Espero que tenha uma pigmentação boa. Eu nunca testei essa linha Lollipop aqui. Já testei vários esmaltes da linha Jupais pra Impala, mas eu nunca tinha testado esse aqui. Esse aqui é um nude meio acinzentado, ou um cinza meio nude, não sei explicar essa cor. Que é o Olha ao Redor, inclusive. Eu comprei por curiosidade, né, que eu achei esses esmaltes meio clarinhos, meio nudezinhos, meio puxados pro cinza, bem bonitos. Fora que esse aqui também é muito bom pra fazer aquelas nail arts que envolvem esmaltes nude, que eu falei pra vocês, que eu tanto tava indo atrás, né, gente? Então eu precisava trazer esse aqui pra casa. Comprei esse esmalte aqui, que é uma colaboração entre a Impala e o Now United, que é o Siga Dançando. Eu tava procurando, na verdade, do laranjinha da linha Impala Neon Power, mas eu não encontrei. Então eu trouxe esse aqui, porque eu achei bem parecido, na verdade. Espero que a pigmentação dessa linha aqui também seja boa, porque a cor realmente é muito bonita. Pra finalizar as compras de esmaltes, eu comprei três unidades do verniz Extra Brilho da Impala. Eu lembro que eu já testei esses vernizes aqui no passado, e eu tinha gostado bastante, mas comprei novamente porque eu não tinha mais nenhum na minha coleção. Na verdade, eu tinha um só, mas eu acabei jogando fora, porque ele já tinha passado da validade. Inclusive, gente, eu sou a louca do Extra Brilho, eu sou a louca do Top Coat. Se você tem uma recomendação de um Extra Brilho ou Top Coat que você goste bastante, comenta aí embaixo, que eu super quero conhecer, gente. Tem uma coisa que eu tô comprando, é Top Coat Extra Brilho, que é essencial, né? Então, gente, todos esses esmaltes aqui da Impala que eu falei pra vocês, eu paguei valores diferentes. Os vernizes Extra Brilho que eu mostrei pra vocês por último, por exemplo, eu paguei R$4,49. Os outros esmaltes das outras linhas, eu tava pagando entre R$3,49, R$4,49 também. Então, deu uma variada, sabe, gente? É porque tem umas coleções que são mais novas do que outras, aí o preço varia. Bom, acabamos os esmaltes. O que eu ainda comprei foi, obviamente, um tubo de removedor de esmalte sem acetona. Já falei aqui no canal inúmeras vezes que eu não uso acetona pra remover o esmalte das minhas unhas. Eu gosto de usar esses removedores aqui, porque a acetona danifica demais as unhas, então eu prefiro usar esses removedores que não têm acetona e vêm com hidratante. Os que eu mais uso, assim, na vida inteira, são esses aqui da Pharmax. Eu sempre compro eles nesses tubões aqui gigantes, porque compensam muito pra mim. Eu tô sempre fazendo as unhas, mas eles vendem também nos tubinhos pequenininhos, tá? Você não precisa comprar esse trambolho aqui se você não precisar, é igual eu preciso. E é isso, gente. Inclusive, eu não vou nem abrir isso aqui, tá? Porque eu tenho um em uso já, que é esse aqui. E eu também tenho outro já lacrado, que é esse aqui. Ou seja, gente, realmente não falta esse fortalecedor aqui em casa, né? Nesse removedor, eu paguei quanto, gente? Olha só, eu paguei R$14,49. Então eu sempre tô comprando esses tubões grandões. Comprei um algodão Flock da marca Spartex, que foi R$1,10, gente. Olha que chique. Vamos de economia. Que eu sempre uso algodões nesses modelinhos que são inteiros e você vem tirando os pedacinhos. Ou então aqueles disquinhos de algodão pra remover o esmalte das minhas unhas. Eu adoro. Por fim, eu também comprei um secante de esmalte, gente. Eu comprei o secante para unhas Careless de 400ml. Que é esse aqui, gente. No meu último vídeo de comprinha, se eu não me engano, eu mostrei pra vocês o secante da Risqué, que eu tinha comprado, né? Eu acabei que testei. Eu amei tanto que o meu acabou inteiro. Fui comprar, não encontrei o da Risqué. Mas encontrei esse aqui da Careless. Já tô ansioso pra testar, pra saber se eu vou gostar também. Espero que eu goste, gente. Ele promete ter óleo de cravo, fortalecer as unhas e hidratar as cutículas. Promete proteção e brilho. Diz que não forma bolha. Gente, todo óleo secante forma bolha. Se você passar muito de perto, vai então passar demais. Então, né, não vai nessa. Aplica de longe, aos pouquinhos, né? Mas eu vou testando, porque eu adoro esses produtos que prometem secagem rápida, gente. Porque a minha vida é assim, entendeu? Pá, pum, tô com pressa, quero tudo pronto. Gente, essas foram todas as minhas comprinhas, exceto dois itens. Eu comprei duas pedrinhas pome, tipo, de raspar pé. Que foi R$2 cada uma, mas são as únicas coisas que não são de unhas, né? De resto, todas essas foram as minhas comprinhas. No total, essa comprinha saiu por R$133,61. Estou muito feliz com essas minhas comprinhas, principalmente com esses esmaltes que eu nunca testei, dessas linhas que eu nunca tinha testado. Aqui tem muita coisa que eu já amo, que eu já conheço, coisa que eu sei que vai funcionar, e coisa que eu quero me surpreender também. Então é isso. Se você gostou de ver as minhas comprinhas, de ver os meus produtinhos de unha, né? Os esmaltes que eu comprei, tudo que tava dentro dessa comprinha, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de unhas, de tutorial de unha na UART, vídeo de comprinha, tem vídeo de maquiagem, também tem vídeo de comprinhas de make. Aqui é um canal completo, entendeu, meu amor? Já se inscreve, vai rolando por aí que você vai encontrar conteúdos incríveis aqui no canal. Conteúdos incríveis não somente aqui no YouTube, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas, eu produzo vários conteúdos de beleza, maquiagem, unhas. No TikTok, tô contando histórias, tô dando uma de doida. No Instagram, eu tô sempre conversando com vocês pelos stories, respondendo comentários, respondendo DMs. Então já vai lá me seguir nessas plataformas pra você ter um 360 do meu conteúdo e não perder nada. Comenta aí embaixo qual desses esmaltes você já testou e gosta, né, desses aqui que eu mostrei, e qual deles você não testou, mas tá curioso pra testar depois desse vídeo. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! tchau, 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 tchau Tchau.